E aí gurizada do canal, mais um vídeo se iniciando E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser meu último dia aqui no Brasil Último dia dessa temporada, iniciando um novo ciclo Isso aí, segue a vinheta Manos Tô aqui no meu quarto, no ar, que tá quente pra caralho É o seguinte, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a piscina aqui Vamos lá Vou mostrar meu aparelho novo que eu fiz também Tô tomando Monster, me patrocina aí Monster Fizeram aquela telinha nova ali, aquela cerca, vizinho E gurizada, aqui tá a piscina pronta pra mergulhar Mas é o seguinte Não deu pra terminar A gente fez ali a casinha das máquinas Que vai ter o motor e o filtro A gente tá aterrando aqui agora E até o final do ano tem que estar pronto Porque daqui a pouco começa a esfriar também E a gente não pode cavar isso aqui no inverno Porque enche tudo de água Então não daria pra cavar Porque qualquer coisinha que tu cava ali Começa a encher de água Então tivemos que esperar o verão, né? Pra fazer esse buraco Mostrar agora Meu aparelho novo Aí, mano Seguinte, olha o que eu fiz Fiz uma puxada alta Bota o peso ali embaixo Mano, foi muito improvisado isso aqui Eu ia usar só aqueles dois ferros ali Eu soldei eles juntos pra fazer um negócio Aí quando veio, comecei a soldar outro Soldei umas rodadas que eu tinha aqui E ficou nisso aí, ó Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó Com uma mão pra vocês verem o negócio Funcionando Ó, puxa Vou puxar aqui, ó E levanta, ó Tá com barulho de ferro Mas é só botar Botar um óleozinho aqui Eu também consegui essas anilhas aqui Tem 14 quilos cada uma Soldei meus braços ali um pouquinho melhor Pra não arrebentar e cair em cima de mim o peso Isso aí Mas fica aí meus aparelhos guardados Até o final do ano E eu pretendo botar mais coisas Um leg press Botar um voador Sei lá Vamos ver E continuo acompanhando aí Daqui a pouco eu tô indo lá treinar Rapaziada Vim treinar agora Aqui com um amigo meu gravar uns vídeos Zoado E... Tô procurando aqui Vamos ver onde é que ele tá Aí, ó Academiazinha ali, ó Inauguraram Hey, Fit Parece que tem um lugar aqui Pra ver que eu posso parar Será que ali é só do mercado? Eu posso parar ali também Olha lá, ó O João me esperando Olha lá o rapaz me esperando Tirando foto Vamos matar esse guri hoje no treino de ombro Aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês Essa academia Que aí, Fit Liga só Mano Gigante a academia Quero ver a gente fazer vídeo agora Nessa hora Olha ali Gerente Que isso, hein E aí Tô gravando pro canal Que canal? Tris canal aí Tris canal Olha aí, tá de gerente do negócio aí Quatorze horas Quatorze horas trabalhadas Rapaziada Tumultuamos já a academia inteira Eu e o João aqui Com o Matheus Gravamos Vídeo pro TikTok Manos O vídeo vai ficar muito irado E... Deixa eu ver Tem mais tempo pra falar pra vocês Seguinte Olha o tamanho dessa academia Manos Muito grande Maior academia de Viamão Tá top, hein Agora vamos mandar um treininho de ombro É a vez do João agora Bora que o João O João vai virar monstro agora De jogador de futebol Bora Pra bodybuilder Rapaziada Tamo no meio do treino ainda E aí, João Rapaz, dá teu relato aí Do treino Rapaz, dá teu relato aí Rapaz, dá teu relato aí Rapaz, dá teu relato aí Sei lá, tipo... Sei lá, tipo... Tipo o que? Oi Só isso? Sim Jogue mais videogame Jogue mais videogame? Sim Ou jogue menos videogame? Mais videogame Tá, então tá Tchau 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 Então, gurizada Esse foi o meu dia Último dia aqui no Brasil Não foi nada de magnífico De muito foda Mas... É... Foi simples Passei com meus amigos Passei com meus parentes Encontrei muita gente Nossa, foi um negócio de louco Assim, ó Eu acho que hoje eu cumprimentei No mínimo umas 30 pessoas No mínimo, assim, por baixo Que loucura E... É isso aí Espero que tenham gostado E agora os próximos vídeos São lá em Portugal É nóis